O meu rosto com essa água micelar é uma loção tônica facial, mas ela... Aqui diz que aquela... O quê? Deixa eu ver como é que é a forma de usar ela. Água é fundamental para a saúde das células. A água micelar da abelha rainha vem atender a esta necessidade, oferecendo uma água enriquecida com ingredientes que proporcionam uma limpeza suave e uma hidratação instantânea. Importantes à saúde da pele. Oh! Vamos lá. Tentando achar o modo de usar. Modo de usar. Com o auxílio de um algodão, aplique o produto na face, retirando a maquiagem, as impurezas da pele, sem enxágue. Restrições. Não aplicar sobre a pele irritada ou ferida. Em caso de irritação, suspenda o uso. Muito bem. Nutriderm, água micelar, água micelar, loção tônica facial, 120 ml da abelha rainha. Ok? Então, já que eu estou maquiada, eu vou tomar um banhinho, mas eu vou tirar essa maquiagem aqui antes. Aqui eu quero testar o produtinho. Que eu sempre passo sem maquiagem. Eu quero ver com a maquiagem se realmente funciona, né? Eu sempre uso ela assim. Só pra tirar as impurezas do rosto. Nunca tinha tirado com a maquiagem. Vamos fazer o teste, né, minha gente? Já que eu vou tomar um banho agora. Aproveito. Olha, gente, de base, maquiagem. Olha que beleza, hein? Vamos ver se... Eu gostei. Bom, deixa eu... Vamos ver pra... Vamos ver pra... Gente, eu estou usando bastante... Bastante produtinho pro cabelo. Vocês têm visto o vídeo meu aí, né? Tô animada. Mas eu já lavei meu cabelo hoje de manhã. Eu não vou... Hoje eu não vou lavar o cabelo, não. Eu lavo três vezes por semana só, né? Também não tem precisão. Deixa eu ver aqui. Tô com medo de arder meu olho. Acho que não vai arder, não. Ai, que medo. Vamos ver. Deixa eu ver no espelho. É. Saiu tudo. Saiu toda a minha máscara de cílios. E a minha máscara de cílios... É a prova da água. Bom. Que bom. Né? Deixa eu ver de novo. Deixa eu colocar a mão. Gente... Tirou mesmo. Puxa. Que legal. E é tão baratinho, gente. No catálogo da Abelha Rainha. Eu acho que não custa nem... Acho que nem 15 reais. Tá? Então, fica a dica aí pra vocês. É a água mixular. Nem precisa enxaguar dentro do rosto. Não precisa enxaguar. Vocês viram? E ó... Tirou tudo. Olha... Só um detalhe que eu vou falar pra vocês. Que eu achei muito interessante nisso tudo também. É que... Não é algodão, não. É aqueles lencinhos de tirar maquiagem da Mary Kay, tá? É porque muitas de vocês devem saber ou não. Mas eu fui já consultora da Mary Kay. E eu tenho muita coisa da Mary Kay ainda. Então... Gente... Gente... Ah, eu passei base aqui. Esqueci de tirar. Olha... Sinceramente... E o mais interessante... Não deixa a pele oleosa. Não deixa a pele oleosa. Não deixa. Fica um pouquinho grudad... Assim, meia grudada. Assim... Deixa eu ver se é minha mão também, né? Às vezes vai secando. Mas a gente não vai precisar lavar, não. Mas eu vou lavar porque eu vou tomar banho, né? Então eu vou lavar. Mas a sensação que eu tenho é de limpor mesmo. Sabe? Assim... Muito interessante isso, hein? Tudo bem que eu tô tão... Nossa, que... Meu, sem maquiagem não tem condição. Socorro! Mas o que eu invento pra desses vídeos sem maquiagem? Pra tirar maquiagem na frente da TV... Na frente do YouTube. Só eu mesma, né? Misericórdia. Misericórdia. Mas, pra me testar o produto, não custa mostrar pra vocês em vídeo, né? Gente... Ai, não quero passar de novo, não. Já secou o rosto, gente. Que legal isso. Que legal. Não ardeu a minha pele. Bom, eu também não tenho alergia a nada, né? Quando a pessoa tem alergia, é outra coisa. Eu não tenho alergia a nada. Não, não tenho alergia a nada. Então, beleza. Ai, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Ai, gente, acabou, ó. Meu pozinho da Vult, ó. Só tá no restinho, ó. Da Vult. O número 3. Acho que vou ter que comprar outro. Apesar que eu tenho umas outras marcas aí, tô querendo acabar com o que eu tenho, né? Porque a gente tá comprando muito, eu acho que não é legal, né? Mas eu vou botar uma tocando na minha cabeça, que eu vou tomar um banho. Mas eu não vou lavar meu cabelo de novo. Hoje não. Ai, não. Não dá. Já lavei ele hoje de manhã, já, né? Agora eu vou só tomar um banhinho só, porque cheguei do trabalho, tira essa maquiagem, né? E gostei, sim. Gostei. Eu tenho essa daqui, essa água termal, mas ela não é pra isso. Que já acabou também, né? Mas é gostosa também. É só, né, minha gente? É só, é só. Vamos ver, ó. Gostei muito, indico pra vocês, ó. O vídeo não era pra falar sobre isso, mas já que estou fazendo a limpeza do rosto, eu vou mostrar pra vocês. Porque, gente, um pouquinho só que eu usei, né? Ó, vocês viram. Olha, eu já usei essa a terceira vez. Na verdade, das outras vezes que eu usei, não foi pra tirar maquiagem. Foi só pra limpar o rosto mesmo. Eu não sabia que ele servia pra tirar maquiagem. Por isso que eu aproveitei pra fazer o teste. Eu acho que é bem válido, né? A gente ia saber disso também. E é um produtinho de catálogo da Abelha Rainha. Então, assim, é catálogo, né? Então, bem legal, bem interessante, tá? Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Se eu não for continuar com outros vídeos, eu não sei se eu vou continuar com mais vídeos, é juntar tudo num vídeo só. De qualquer forma, eu vou acabar esse vídeo aqui mandando um beijinho pra vocês. Se inscreve no meu canal, deixa seu gostei. E Deus abençoe a sua vida. E tenha uma semana abençoada pra vocês, tá bom? Agora, se eu for continuar fazendo vídeo, mas juntando com esse, aí vocês vão me ver com mais vídeos juntinhos aí, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.